O que interessa é que Cristo está comigo E com Ele ao meu lado, tudo bem serei Se você não sente mais vontade de viver Abrigo pra tua alma, também não encontrou Basta então somente crer em Cristo, Rei da Glória E assim você terá pra sempre onde morar Há quanto tempo estou a te esperar Chego até pensar que não volgas mais Sim, eu tenho fé nas promessas de meu Pai Eu esperarei até o fim E suas promessas tem que vai cumprir Já está chegando a hora que Cristo voltará E mais perto dEle sempre quero estar Sim, resgatados fomos na cruz pelo seu sangue puro Resgatados fomos pra nunca mais pecar Sou o poder de Deus, limpa todo o mal E este poder está com meu Salvador Se quiseres ter tudo o que tenho aqui comigo Preciso a tua vida converter ao meu Senhor Há quanto tempo estou a te esperar Chego até pensar que não voltas mais Sim, eu tenho fé nas promessas de meu Pai E o esperarei até o fim E suas promessas tem que vai cumprir Tudo neste mundo eu sei O dia vai terminar Amigos já não importa se Não me querem mais O que interessa é que Cristo está comigo E com ele ao meu lado Tudo bem serei Se você não sente mais Vontade de viver Abrigo pra tua alma Também não encontrou Basta então somente crer Em Cristo, Rei da Glória E assim você terá Pra sempre onde morar É, uma casa muito linda Enquanto aqui viver O teu nome exaltarei Na bondação mesmo, na dor Pra ger o talentão divinal Eu quero ir E nunca mais aqui eu voltarei Com meu Jesus irei pra sempre, amém Não esqueça no teu viver Que Cristo está pra mim Amém E aí Deix… Legenda Adriana Zanotto